olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto renda floral em zig zag tá então esse ponto ele é múltiplo de 28 então aqui eu vou fazer 28 mais 28 mais 28 e assim por diante então a primeira carreira eu vou fazer aqui três correntinhas uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes linhas pulo 2 no terceiro um ponto alto duas correntes linhas pulo 2 no terceiro um ponto alto duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto uma duas três correntes linhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá então aqui eu tenho que ficar com três pontos altos ok então agora vou repetir duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto então aqui já tenho dois duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto então aqui eu já tenho três pontos altos tá duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto sem terminar pulo 1 aqui no seguinte um ponto alto sem terminar pulo 1 aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata ok então agora é só repetir duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes linhas pulo 2 no terceiro um ponto alto tá então aqui já fiz três vezes duas correntes linhas pulo 2 no terceiro eu faço o ponto alto ponto ver um ponto ver um ponto alto três correntes linhas e um ponto alto nesse mesmo lugar agora vou repetir desse lado duas correntes linhas pulo 2 no terceiro um ponto alto duas correntes linhas pulo 2 no terceiro um ponto alto então aqui já fiz três vezes tá eu faço mais duas correntes linhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto sem terminar pulo 1 e aqui no último um ponto alto sem terminar e arremata então a primeira carreira vai ficar assim então a segunda carreira eu vou subir 3 correntes linhas piro aqui no espaço 1 ponto alto 2 correntes linhas no espaço 1 ponto alto 2 correntes linhas aqui no espaço 1 ponto alto 2 correntes linhas no espaço 1 ponto alto 2 correntes linhas aqui no espaço 1 ponto alto 2 correntes linhas aqui no ponto v eu vou fazer um leque de um ponto alto 2 3 3 4 4 5 6 7 pontos altos 2 correntes linhas no espaço 1 ponto baixo ou desculpa 1 ponto alto 2 correntes linhas no espaço 1 ponto alto então aqui eu fiz duas vezes duas correntes linhas aqui no espaço 3 vezes tá 2 correntes linhas aqui no próximo espaço 1 ponto alto sem terminar bem aqui tá nesse ponto passa um ponto alto sem terminar e aqui no espaço 1 ponto alto 1 ponto alto é só repetir 2 correntes linhas aqui no espaço 1 ponto alto 1 ponto alto e assim eu vou tá só repetir essa parte aqui ó eu aqui para terminar eu faço 2 correntes linhas aqui no espaço 1 ponto alto sem terminar e aqui no último ponto 1 ponto alto sem terminar e arremato tá denn a carreira 33 correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto eu sempre vou terminar e começar dessa mesma forma tá tanto aqui no começo como no final ok então aqui duas correntes e aqui no espaço um ponto alto duas correntes aqui no próximo espaço um ponto alto aqui nessa carreira eu vou ficar apenas com dois pontos altos aqui tá assim agora eu faço duas correntes eu vou vir aqui no leque no primeiro ponto alto um ponto alto aqui no seguinte 23 pontos altos uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no seguinte eu faço novamente os três pontos altos um ponto alto para cada ponto agora vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui duas correntes então aqui o primeiro espaço eu pulo eu venho aqui no seguinte e faço um ponto alto duas correntes no próximo espaço mais um ponto alto então aqui eu já fiz dois duas correntes no próximo espaço um ponto alto sem terminar bem aqui no meio um ponto alto sem terminar e aqui no próximo espaço um ponto alto sem terminar e arremato e agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui então carreira 4 como eu falei o começo e o final é igual sempre vou começar de terminar e terminar da mesma forma tá então aqui eu faço mais duas correntes e aqui nesse espaço um ponto alto então aqui nessa carreira vai ficar apenas um ponto alto tá duas correntes eu venho aqui no ponto alto aqui faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou dar duas lançadas aqui aqui no ponto baixo um ponto alto duplo uma duas correntes novamente um ponto alto duplo nesse mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinhas tá então aqui eu vou repetir meus três pontos altos fechados juntos aqui um aqui no ponto alto seguinte dois aqui no ponto alto seguinte três e arremato duas correntinhas pula esse primeiro espaço bem no espaço seguinte um ponto alto duas correntinhas e aqui no espaço seguinte um ponto alto sem terminar aqui no meio um ponto alto sem terminar e aqui no próximo espaço um ponto alto sem terminar e arremato tá e agora é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui então aqui eu adiantei e agora vou fazer a carreira número 5 aqui duas correntinhas aqui no próximo espaço um ponto alto então aqui vai ficar com esse ponto alto aqui tá um dois três quatro cinco correntinhas ouvir aqui no ponto alto duplo e vou fazer aqui o meu botãozinho tá a florzinha aqui dois três quatro pontos altos sem terminar e arremato uma vez e arremato duas vezes uma duas três três quatro correntinhas aqui no seguinte eu vou repetir novamente o botãozinho tá então aqui dois três quatro pontos altos fechado juntos uma duas três quatro correntinhas e aqui mais uma vez quatro pontos altos fechados juntos aqui três três e quatro arremato e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui ó nesse próximo espaço aqui um ponto alto duas correntinhas e aqui vou repetir no espaço um ponto alto sem terminar aqui no meio um ponto alto sem terminar no próximo espaço um ponto alto sem terminar e arremato tá estou gravando a aulinha e olha só a chuva que está nossa está chovendo bastante desde cedo e agora vai dar duas horas da tarde bom continuando agora eu vou voltar a primeira carreira tá então aqui eu faço as três correntinhas viro e aqui eu vou repetir no espaço um ponto alto tá duas correntinhas então aqui ó nesse espaço um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo espaço tá então aqui eu já tenho dois pontos altos aqui duas correntinhas aqui no próximo espaço um ponto alto então aqui eu já tenho três pontos ok duas correntinhas bem aqui no meio dentro dessa bolinha eu faço ponto v e um ponto alto três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto dois correntinhas e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntinhas aqui eu faço um ponto alto sem terminar no meio um ponto alto sem terminar e aqui no próximo espaço um ponto alto sem terminar e arremato então agora é só repetir até o final aqui tá é só seguir fazendo esta carreira e as demais então olha só como fica esse ponto ele fica muito muito bonitinho e muito muito fácil né então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau